E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje fazendo um vídeo aí falando sobre essa questão de tá perdendo pontos de liga, mesmo com frag alta, a Gameloft retrocedeu a forma de balanceamento de níveis, como vocês perceberam, e deixou mesmo só por liga, então quem tá na liga máxima lá, a liga platina, mesmo o level baixo, você vai enfrentar level alto e tal, então por isso que às vezes surgem os levels baixos, porque a forma de subir de liga ficou fácil, fácil quando você tá abaixo dos 2.000 pontos. Subiu, ficou acima de 2.000 pontos, aí o negócio se dói, né meu querido? Porque é o seguinte, no meu ponto de vista, a teoria é a seguinte, a Gameloft te falou, beleza, tá muito OP esse balanceamento de nível aí, o pessoal tá se matando demais, tá ficando uma partida feia, vamos tirar isso, porém, vamos dificultar ainda mais a pessoa pra subir de liga. Então assim, você faz frag alta, beleza, mas você morre quantas vezes no jogo? Porque dado parte da pontuação, a partir de tal momento, a partir dos 2.000, 2.100 pontos, o negócio começa a ficar punk, pra você subir, cara, você tem que matar muito e morrer pouco, essa é a regra pra você conseguir subir de liga. Então, muita gente tá perdendo ponto de liga achando que é bug, na verdade não, é porque você morreu, entendeu? Você matou bastante, mas morreu. O novo critério é matar bastante e não morrer. Se você não morrer, você vai ganhar ponto de liga. Isso, acredito eu, que foi uma forma que eles trouxeram pra dificultar subir de liga, senão todo mundo vai tá com 4.000 pontos, fácil, né? E pra você ver aí os tops aí do... pelo menos do Brasil, os caras tão com 2.900 e tal. Então, galera, tá difícil subir de liga depois que você atinge os 2.000 pontos. Isso é normal, quando você tá abaixo disso, você ganha ponto, até se ficar com frag negativo, você tá ganhando ponto. Porém, quando você chega nesse nível, você vai apanhar pra subir de liga. Aí você tem que colocar na balança o que você quer. Você quer seu top BR, top mundial, ou você só quer ficar na liga ali pra ganhar uns itens diferentes, ou não, você tá querendo só upar seu level. Aí você tem que colocar na balança e ver se compensa ficar nessa liga. Eu tô nessa liga aí que eu tô upando de level, mesmo sendo a liga máxima, ainda tem levels baixos, e as frags, claro, vão bombar, né? Porque a gente tá acostumado a dar tiro. Esse é o nosso ofício. Bom, no vídeo aí de fundo, vocês podem ver que eu fiz uma boa frag, fiquei no top frag, entendeu? Mesmo assim, perdi pontos de liga. Perdi 9 ou 10, se eu não me engano. Por quê? Eu morri, eu acho que 5 vezes, se eu não me engano. Eu posso estar enganado. É, 5 vezes eu acho que eu morri. E essas 5 vezes já foi o suficiente pra eu ser penalizado. Então, galera, quer subir? Não morra. Essa é a dica, entendeu? E deixa aí nos comentários qual o seu relato que você tá tendo aí com esse novo sistema de pontuação. Bom, eu acredito que eles estejam pensando em algo aí pra nova atualização, mas nova atualização ainda não foi anunciada. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Galera, deixo aqui o vídeo rolar. Conto com o gostei de vocês, os comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e tamo junto. Não, mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Meu Deus. Enemio recon, activate. Recon, activate. Enemio, turn on line. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.